José Carlos Araújo Alô, cheguei! Olha aqui no Nilton Santos, o Botafogo venceu o Fluminense por 2 a 1. Mas sabe quem deu o show? O goleiro Jefferson, aquele mesmo que disse que ia parar. Olha só. No primeiro tempo, o Fluminense estava completamente à vontade e dominou o jogo. O tricolor deu pouco espaço para o Botafogo e criou várias chances reais de gol, mas todas paravam em Jefferson. Nesse lance, Sornosa chutou, mas o goleiro alvinegro fez uma bela defesa. Após o milagre, puxão de orelha na zaga inteira. Mas quem não faz, leva. Marcinho cruzou na área, Rodrigo Lindoso cabeceou no canto direito de Júlio César e abriu o placar. A torcida ainda estava festejando quando Pedro recebeu o cruzamento e mandou de peito para o fundo da rede. Tudo igual. No segundo tempo, o tricolor continuou melhor e teve mais oportunidades. O fogão tentava aproveitar os espaços e apostou em jogadas aéreas e deu certo. Marcinho cobrou o escanteio e Chiesa mandou de cabeça, marcando o segundo gol do alvinegro. O Fluminense partiu para o ataque e pressionou muito, mas Jefferson foi gigante e continuou operando milagres. E o clássico terminou assim, Botafogo 2, Fluminense 1. No domingo, o fogão vai até Minas para enfrentar o América Mineiro às 4 horas da tarde. Já o Flusão recebe o Atlético Paranaense às 7 horas da noite no Maracanã. O Gerson Canhotinha estava lá e comentou comigo. Agora, todo mundo concordou. Fluminense teve mais volume de jogo, mas o paredão do Jefferson foi que fez a diferença. Não foi, Canhota? Muito bom dia, garotinho, bom dia, amigo. Fez a diferença. Pegou, no mínimo, três bolas sensacionais. Voltando a ser aquele Jefferson que todo mundo adorava e que teve na seleção brasileira. Está voltando. Aí que é o grande problema. E se ele continuar arrebentando? Como é que faz? Quando o outro voltar, já era. E o outro detalhe, Marco Júlio. Marco Júlio. Você fala para o Pedro, já que o treinador não fala, fala para o Pedro. O Pedro vai para a ponta e cruza para você cabecear. No alto, no alto. É, você é menor do que o Gilson. E o Pedro é dez vezes maior do que você e o Gilson. Então, deveria ser ao contrário. Está certo? Agora, olha aqui. Sornosa, apagou. Galera na defesa tricolor. Está todo mundo dormindo. Está tudo no chororô. Eu não. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Não, chorou não. Eu ganhei. Ganhou, ganhou. Eu ganhei. Só um fogão. É, torce para os dois. Gilson Ricardo. Acontece que pouco mais de oito mil torcedores ontem à noite lá no Engenhão. Oito mil. Mas o jogo agradou. Foi movimentado. Não foi, cara, Gilson? Olha, então o pessoal não pode reclamar de horário. Ontem o jogo foi oito da noite. E mesmo assim a torcida não foi. Mas teve emoção. Não, o jogo teve emoção. Agora, você achou que o goleiro Júlio César falhou? Ele não saiu na bola. Ele olhou. O goleiro não pode olhar, né? Segundo dois. Ele pode olhar. Ele olhou. Ficou olhando. A bola entrou. Mas o Júlio César tem sido apontado como um dos melhores goleiros aí. Tudo bem. Mas ontem ele não teve legal, não. Agora, o Botafogo, no início, tomou um calor da lado do Fluminense. Até 20, 25 minutos do primeiro tempo, só dava Fluminense. Aí pintou o Jefferson. Acabou com o jogo, né, garotinha? A surpresa foi o Chiesa ser lançado com a camisa 7 no lugar do Pimpão. O Pimpão ficou no banco. E o Aguirre teve a oportunidade de entrar, mas não pôde mostrar nada. Fernanda Maia. Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Exatamente. Ontem a gente viu uma duplinha inédita, começando como titular. O Brenner e o Chiesa. Eu gostei. O Chiesa é um cara que faz, de fato, camisa 9. Ele é centroavante. Mas ele também tem muita velocidade para jogar pelos lados. E foi isso que ele fez ontem. Ele é um cara oportunista e tem o cheiro que a bola gosta, porque ele está sempre marcando o gol. Ele e o Brenner. Ontem, a galera pediu o Aguirre no mesmo jeito que pediu o Louco Abreu. O Aguirre. O Aguirre, ele entrou, jogou apenas 18 minutos, se mostrou com vontade, levantava o braço, chamava a bola, mas enfim, não teve muita oportunidade porque teve pouco tempo. E ele disse depois do jogo que ficou muito cansado, com falta de ar normal, para quem ficou cinco meses parado, né, Aguirre? Agora, quem entrou e eu não conhecia o futebol dele, me surpreendeu favoravelmente, foi o Gustavo Buchecha do Botafogo. Jogador com habilidade, com visão de jogo, entrou num clássico e saiu muito bem, Gerson. Exatamente, eu concordo com você. Em compensação, o meio do campo do Fluminense apagou. Ah. Aí, subiu o Buchecha. Apagou o meio do campo. Porque o Sornoz fez o primeiro tempo maravilhoso, quatro chutes por gol, só ele chutou. E ele estava jogando atrás, nas costas do Lindoso. Entre o Lindoso, meio do campo e a defesa do Botafogo. Ali ele estava se criando. Depois apagou. Quer dizer, aí sobe o Botafogo, apaga o meio do campo. E com essa vitória, o Botafogo ultrapassou o Fluminense, chegou a oito pontos, está no sexto lugar e a galera está comemorando. Agora, muda de assunto. Acabou o mistério. O Tite convocou os 23 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo na Rússia no mês que vem. Rodo o VT. Se brasileiro tem fama de deixar tudo para a última hora, com a lista de convocados não foi diferente. Ela está se fechando agora porque a última informação a respeito do último atleta para ver qual era a sua real situação em função dele não ter jogado, foi com o doutor Rodrigo. Era... Que? Uma e 15? Uma e meia? Uma e meia. Aí foi a hora que foi fechada. Mas não foi por preguiça. Foi dúvida mesmo. Os três goleiros são Alisson da Roma, Ederson do Manchester City e Cássio do Corinthians. Laterais, Danilo, Manchester City, Pagner, Corinthians, Marcelo, Real Madrid e Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Zagueiros, Miranda da Inter de Milão, Thiago Silva e Marquinhos do PSG e Jeromel do Grêmio. Meias, Casimiro, Real Madrid, Fernandinho, Manchester City, Fred Shakhtar Donetsk, Paulinho, Barcelona, Renato Augusto, Benjim Goan, Felipe Coutinho, Barcelona e William Chelsea. E os atacantes, Douglas Costa da Juventus, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG e Tyson do Shakhtar Donetsk. É uma seleção cascuda ou, como Tite prefere, consistente. A média de idade dos atletas é de 28 anos. Seis jogadores estiveram na última Copa do Mundo e 14 acabaram de conquistar campeonatos nacionais por seus clubes. Se Tite ainda lamenta a ausência de Daniel Alves, conta com a melhor forma de Neymar. Em cima de um grupo forte, as individualidades aparecem. Nós vamos ser muito mais fortes tendo o Neymar bem, porque ele é diferente. Ele é top 3. Quando o Tite falou que o 15 da tarde ainda teve um nome cortado, a gente deduziu que foi o Arthur, que eu esperava no lugar do Fred, no meio campo da seleção brasileira, ele que vai ser o novo Iniesta do Barcelona. Só que isso o Tite não revelou. Mas o doutor Rodrigo Lasmar foi muito importante nessa lista, até porque foi avaliar o Fagner, foi avaliar o próprio Neymar, que está em recuperação. Gerson Canhotinha, tem alguma crítica a fazer a essa lista? Está com uma lista aí. Está com a tua lista? Estou divulgando, por favor. É a minha lista. É o seguinte. Cacho está fora. Eu entraria, porque o Alisson vai ser o titular. Agora uma pergunta que eu faço a você. Espera aí. Quem escolheu o goleiro foi o Tite ou foi o Tafarel, que é treinador de goleiros? Pode ter sido o Tafarel. Não, eu quero fazer essa pergunta. Não, eu acho que foi o Tafarel. E outra coisa, se o Tite não perguntou ao Tafarel, errou. Errou. Porque ali é uma comissão. Agora aqui no Brasil, Marcelo Groi, Vitor do Atlético, Fábio do Cruzeiro, Vanderlei do Santos, são mais goleiros que o Cacho. Exatamente. Ou não são? São, eu concordo. Eu estou discutindo isso. E outro detalhe também, eu não vou nem discutir o Fred. Eu vou discutir o Arthur, que é mais jogador do que o Fred e mais jogador do que o Renato Augusto. Aí eu ia discutir. Se eu estivesse na comissão técnica, tinha que pesar o meu alô. Senão eu dava um bico na bola. Olha, o técnico da seleção enviou para a FIFA uma lista de 35. Ele só divulgou 23. Mas ontem ele deixou escapar com o Dedé, que voltou a jogar muito pelo Cruzeiro. Zagueiro que sofreu com muitas lesões, muitas cirurgias. E o goleiro Neto, que é do Sevilha, também está na lista dos 35. Gilson. Exatamente. Agora, Zé Carlos, o que deu de cavadinha? Na rede, mesmo está em uma encarnação, porque é o seguinte, os caras falam que o Tafarel não convocou o Marcelo Guri, porque ele é do Grêmio. O Tafarel foi goleiro do Inter. Nessa zoação. Pô, até na seleção os caras, pô, mandaram para mim hoje três ou quatro zap dessa história. O Marcelo Guri realmente está agarrando para caramba. Agora não foi, vai fazer o quê? Agora é esperar uma outra se der ainda. Há quanto tempo o Vanderlei do Santos também mereceu? O Vanderlei agarra para caramba. Pô, e o Fábio do Cruzeiro? Fábio. Esse é o mais injustiçado. É o mais injustiçado. A briga está aí. A briga, porque o Fábio do Cruzeiro vem agarrando há muito tempo para caramba no Cruzeiro. Olha aqui, Paulo Guerreiro está fora da Copa do Mundo e fora do Flamengo, hein? O peruano teve a punição por doping aumentada, porque ele foi recorrer. E vai cumprir mais oito meses, somando ao todo um ano e dois meses de punição. Fernanda, mas se não recorresse, estava tudo bem. É, resultado. Ele só volta a jogar em janeiro. O contrato dele com o Flamengo se encerra dia 10 de agosto, ou seja, não vai renovar, porque não tem como jogar mais. E ele vai ficar fora da Copa do Mundo, que eu acho que essa é a maior dor no coração do guerreiro. O peru que não participa de Copas desde 1982, e ele foi um dos heróis aí para conseguir colocar o peru novamente depois de tantos anos numa Copa do Mundo. Quer dizer, o sonho do guerreiro de participar da Copa, já que ele já tem 35 anos, infelizmente acabou. Aí fica a pergunta aqui, poxa, é justo. Ele conseguiu comprovar que não usou a cocaína como forma de um entorpecente, enfim, ele usou como um chá, que é uma cultura da região dele. Mas em contrapartida também, todo mundo sabe que a UADA não permite esse tipo de substância, seja no chá, seja você ingerir de qualquer forma. E aí, você acha que o guerreiro está sendo mais prejudicado do que deveria, ou realmente está pagando a punição de não ter seguido as regras que todo mundo sabe que existem? Como o domingo foi o dia das mães, a mamãe do guerreiro também se manifestou. É. Principalmente depois dessa sentença que veio lá da Suíça. E ela alega, acusa inclusive, um companheiro lá da seleção de ter sido culpado por isso. Mãe é mãe, Gerson Caiotinho. Parece a minha mãe, minha mãe é assim também. É verdade. Agora, isso está correndo aí, na imprensa. Agora, eu achei muito duro isso aí. Do jeito que estava, estava bem. Seguia agora no Flamengo e seguia na seleção peruana. Agora, foi muito duro. Agora, se ele fosse culpado, está certo? Mas não. Foi por causa desse chá, ele não tomou isso para se dopar. Ele é um jogador limpo. Aconteceu isso aí. E aí, agora, alegria nisso. E todo mundo que viaja, como nós, na Bolívia principalmente, esse chá é broncodilatador. Como o remedinho que vende na farmácia lá, o cara compra com a maior facilidade, vermelhinho, chamado Micoren, também broncodilatador, para facilitar a respiração. Porque aquele negócio de colocar o oxigênio, melhora naquele momento, mas piora e você custa se adaptar à altitude. Se você continua por lá, não tem que botar o oxigênio, senão dificulta cada vez mais a adaptação. Vou pedir um intervalo comercial rapidinho. Gerson balança a rede de Trivela. Quero cumprimentar os aniversariantes de hoje, o repórter Tino Marcos e o campeão do mundo pelo Flamengo, Adilho. Que neguinho é esse? Parabéns a vocês dois. Recado final da Fernanda Maia. Eu vou mandar um beijo para o pessoal da barbearia, que meu avô faz a barba, enfim. O Renato, o Cláudio e a Lúcia, que é manicure. Vocês tratam o meu avô super bem. Um beijo e vocês que ficaram com a gente até aqui, até amanhã. A última do Gilson, Ricardo. Bom, sábado vai estar jogando o Maracanã, Flamengo e Vasco. Sete da noite. E compra e eliminar às quatro e meia. É a decisão Flamengo e Vasco, sub-20. Não chega cedo. Toque final do Gerson. Vou mandar um recado aqui para o Tite. Tite, ontem eu vi toda a galera que vai disputar a Copa do Mundo. Tite, já ganhamos. Para tudo. A bola é toda bela. Faz bonito, Isabelle Benito. Cadê, cadê? Vem, Gerson, vem. Ah, garoto. Anoto. Isso é orgulho.